Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Maravilhas da Tecnologia. Sempre que uma guerra começa, é comum aparecerem notícias falando sobre o arsenal tecnológico que os envolvidos no conflito podem usar para atacar o inimigo. No caso da invasão russa na Ucrânia, um dos assuntos mais comentados são os mísseis superavançados, hipersônicos e termobáricos, fabricados com sistemas inteligentes de última geração. No programa de hoje você vai conhecer alguns desses armamentos que usam tecnologia de ponta para amedrontar ou destruir inimigos a quilômetros de distância. A Rússia usou pela primeira vez na história os chamados mísseis hipersônicos Kinzhal contra alvos na Ucrânia. O armamento foi empregado para destruir um local de armazenamento de armas do exército ucraniano e centros de rádio na região de Odessa. Esse tipo de bomba é considerado mais destrutivo e perigoso do que mísseis comuns. Eles são lançados de caças MIF-31 e têm capacidade de atingir alvos a 2 mil quilômetros de distância. Por serem muito velozes, esses mísseis desafiam sistemas de defesa antiaérea mais modernos, voando a cerca de 6 mil quilômetros por hora ou 10 vezes mais rápido que a velocidade do som. Em uma bomba termobárica, o efeito destrutivo do explosivo é potencializado por um mecanismo que permite capturar o oxigênio ao redor do artefato. O resultado são explosões extremamente mais fortes, com temperaturas mais elevadas e que causam uma maior onda de choque, destruindo tudo o que está pela frente. Estima-se que o calor gerado por essas bombas cheguem a 3 mil graus Celsius. Isso é quase que a temperatura em partes mais frias do sol e o suficiente para derreter ferro e nióbio. Além disso, elas podem causar uma onda tão poderosa capaz de matar seres vivos abrigados em áreas fortificadas como trincheiras, cavernas e até em bunkers. Em ambientes fechados, o impacto pode chegar a ser 29 vezes maior que a pressão atmosférica, em uma velocidade de propagação de mais de 3 quilômetros por segundo. Isso faz com que o corpo humano se desintegre completamente, sem qualquer chance de sobrevivência. Os mísseis Stinger foram projetados para abater aeronaves a baixas altitudes e funcionam como um sistema de defesa aérea portátil. Essas armas possuem velocidade supersônica e contam com um sistema de controle e orientação altamente precisos. Isso faz com que eles tenham uma vantagem operacional muito maior em relação a outros tipos de mísseis que, na maioria das vezes, precisam ser montados em tanques ou transportados por aviões. A estimativa é que esses mísseis consigam atingir alvos voando a altitudes de até 3 quilômetros, com um alcance de cerca de 8 quilômetros. Atualizações recentes mostram que o armamento também é capaz de derrubar aeronaves menores, como drones espiões. A Coreia do Norte já começou a testar um míssel balístico de alcance intermediário, chamado Hwasang-12. Em sua potência máxima, ele é capaz de viajar por até 4 mil quilômetros a uma altitude de até 2 mil quilômetros. Segundo autoridades do próprio país, o Hwasang-12 tem capacidade para carregar uma ogiva nuclear pesada e de grande porte a qualquer lugar do planeta. A bomba suja, ou Dirt Bomb, é um armamento de dispersão que usa material radioativo combinado com explosivos convencionais, como o dinamite, para causar um estrago ainda maior. O objetivo da arma é contaminar a área em torno da explosão com substâncias como o plutônio, técnica que cria uma onda de choque muito mais letal para quem está por perto. O nível de destruição é elevado, embora possa variar conforme a carga explosiva usada. Em geral, as Dirt Bomb têm efeitos muito mais psicológicos do que destrutivos, porque se assemelham a armamentos atômicos, mesmo que com um poder menor. Música O AGM-183A é outro míssil hipersônico que vem sendo transformado. Testado pelos Estados Unidos, desde 2021. Música Em uma explicação simples, esse míssil funciona como um projétil movido por um sistema de propulsão capaz de quebrar a barreira do som durante o seu voo. Com essa capacidade hipersônica, o AGM pode chegar a velocidades entre Mach 5 e 20, ou seja, até 20 vezes maiores que a do som. Música A precisão é outro ponto importante no míssil hipersônico. O foguete carrega o míssil até um ponto pré-determinado, e de lá ele parte na velocidade estipulada para atingir o alvo estabelecido nas coordenadas. Os míssil hipersônicos também são projetados para realizarem manobras em pleno voo e para ficarem no ar em tempos curtos. Isso faz com que eles tenham menos possibilidades de serem detectados e, por consequência, interceptados. Música E aí, você sabia que havia tanta tecnologia envolvida na fabricação de mísseis? Será que essas armas podem mesmo representar um perigo para toda a humanidade? Você acha que esse tipo de armamento deveria ser banido da face da Terra? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. Duas vezes por semana você vai encontrar aqui equipamentos impressionantes, que parecem ter saído dos filmes de ficção científica, mas que são apenas um resultado de muita pesquisa, inventividade, ousadia e, por que não, de muita maluquice também. Se você gostou do programa de hoje, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que adora esse tipo de assunto. Ah, e é claro, ative o sininho das notificações para receber aquele aviso esperto sempre que tiver um conteúdo novo por aqui. Combinado? Até a próxima então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.